Uma das dificuldades que enfrentamos, especialmente em servidores Linux e ambientes onde não tem uma interface gráfica, é a questão da internet. O terminal permite pesquisar e navegar na web sem precisar de uma interface gráfica. Você pode usar, por exemplo, o Googler. O Googler não vem instalado por padrão, você vai precisar instalar. Mas ele vai exibir resultados similares da mesma forma que você faria em uma interface gráfica. Aqui dei um Enter, entrei no aplicativo, eu posso fazer minha pesquisa. Por exemplo, aqui, erro HTTP 500 e Enter. Ele vai fazer a pesquisa na web e vai me trazer o resultado na tela. Aqui ele trouxe nove resultados, a tela exibiu um título, uma URL, eu também posso marcar para ele exibir um resumo. Ele tem bastante opções. Se eu utilizar aqui a interrogação, ele vai me mostrar, por exemplo, as opções de como eu utilizá-lo, navegar a sintaxe. Ele é bastante prático. Até, por exemplo, como ele me mostrou nove, eu posso fazer uma pesquisa um pouquinho mais limpa, por exemplo. Eu posso fazer assim, Googler, colocar menos, colocar três opções da forma como está aparecendo ali. Colocar CVList, da mesma forma. Então, em vez de mostrar as nove ali, ele mostra três. Acaba sendo um pouco mais otimizado essa pesquisa. Isso é útil para melhorar o fluxo de trabalho no terminal. Isso aqui vai tornar um pouco a navegação, digamos, o trabalho um pouco mais ágil, melhorar a produtividade. O fluxo de trabalho fica um pouco mais eficiente. Isso aqui é bastante simples. Você pode até colocar dois entres e ele sai do programa. Você pode até colocar assim, uma opção mais avançada, por exemplo, Googler site. Eu vou colocar aqui, da forma como está aparecendo ali. CVE, Mitre, Org. E colocar assim, essa mesma pesquisa aqui. DSH Vulnerabilities. Aí eu pesquiso diretamente no site do Mitre, no site que eu especifiquei. Da mesma forma como você faria no navegador. Para não ficar apenas no Google, nós temos também o DuckDuckGo. O DuckDuckGo, ele aqui foi feito, no caso, o DDGR, é do mesmo desenvolvedor. Mas ele vai exibir de forma semelhante os resultados, igual ao Googler. Mas ele tem uma consciência maior de privacidade. Menor coleta de dados, menos coleta de dados. E uma grande vantagem também é que o DuckDuckGo funciona na rede Tor. Isso para pesquisar na web. Agora, se você, por acaso, precisar navegar na web, aí eu utilizo o Links. Até para instalar ele, não vou entrar muito em detalhes. Deixa eu só mostrar como você poderia fazer para instalar o Googler no seu Linux. Por exemplo, se você tem um Red Hat, você faz com um Instal. E coloca ali o Googler. Se não funcionar por padrão, que é muito possível, você coloca esse repositório aqui. Eppl Release. E aí dentro dele vai encontrar. Mas muitos já devem vir atualizado ultimamente. E se for em uma versão de Debian, por exemplo, como é o meu caso aqui, pode fazer assim, ó. Adicionar o repositório, no caso. Esse aqui, ó. É todupecheck.jarum. Que é o desenvolvedor que criou essas aplicações aqui. Essas aplicações aqui. Só dar um Enter e instalar. Atualizar o repositório. Depois instalar da mesma forma como sempre, né? É mais comum com o instalador automático aqui, ó. Install. Links ou o Googler, no caso. Bem simples. Agora, se você não conseguir ainda, tem como verificar lá na página de releases do projeto, no GitHub, e baixar o arquivo, instalar manualmente também. Não é muito complicado, não. Então, para navegar na web aqui pelo terminal, a gente vai utilizar, então, o navegador de linha de comando. E um dos mais populares, mais antigos, é o Links. Que ele é mais antigo que a interface gráfica, né? Nas versões do Windows 95, lá, ele é anterior a isto. Aqui você coloca, por exemplo, o Links e o Google, ó. Google.com. Aqui eu vou navegar no Google, através do Links. Ó, está perguntando sobre Cookies. Ali eu vou concordar. Concordar novamente. E aqui, ó. Ele abriu a página do Google num formato de texto, formato HTML. Aí eu posso ir navegando com as setas para baixo. Aqui, nas últimas linhas, ele mostra como eu faço para navegar, ó. E como fazer para sair também, ó. Aqui, por exemplo, sai. Então, eu posso ir colocando para baixo, até chegar ali na pesquisa. E aqui na pesquisa, eu faço uma pesquisa que eu queira. Por exemplo, ó. Ó, o Asp, Top 10. E aqui, ó. É para baixo. Pesquisa Google. Posso dar um Enter. Eu vou colocar para a direita, aqui nas setas. Que ele vai abrir a página. E assim, eu vou navegando pelo terminal. Isso aqui melhora muito o fluxo de trabalho. Uma opção aqui, por exemplo, eu posso fazer. Já que a gente está navegando num terminal, né. Navegando com linha de comando. Então, nada mais justo do que acessar a primeira página da web. A primeira página existente da World Wide Web. Ficaria assim, ó. Links. Info. Info CERN C8. Ele ainda é mantido pelo CERN. Lá na Suíça, né. Ele ainda é mantido pela equipe do Tim Bernsley. Ainda existe. Então, até a título de curiosidade, ó. Browse the first website. Então, aqui a gente consegue navegar no primeiro website. Esse foi o primeiro que saiu no ar. Que ainda é mantido exatamente para que a gente possa ter ele de uma forma histórica. Até para conhecer como é que foi o projeto, ó. Segunda página aqui, ó. History, por exemplo. Dá para dar uma olhada ali, ó. Começou em 89 o projeto. E assim foi evoluindo. É bastante antigo, ó. Então, aqui a gente pode navegar no primeiro site da web, por exemplo. E via linha de comando, que era da forma como era feito. E o Tim Bernsley também foi desenvolvedor do primeiro navegador de linha de comando. Então, isso aqui é mais para curiosidade, mas acaba sendo útil para melhorar o fluxo de trabalho, né. Essa era a dica que eu queria mostrar hoje, pessoal, mais por curiosidade. Espero que seja útil. Um grande abraço. Até a próxima.